Aveso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Beijo pela janela que está frio lá fora Dos garotos gritam atrás de mim Eu sinto medo, mas com tuas árvores Pra não demonstrar E eu tento não olhar pro corredor Pois a mãe está deixando o dem tocar Ele tá tocando naquele lugar Ah, o motor está a ver assim Pelo espelho e olha com interesse Mas não diz nada Eu tento ignorar, pois isso é tão chato Eu sinto e observo e não digo nada Oh, estamos a sós Ninguém toma conta de nós Pewi, pewi Faz a roda do ônibus Seguro firme Estou na frente Pewi, pewi Faz a roda do ônibus Uh, uh, uh Uh, uh, uh Pewi, pewi Faz a roda do ônibus Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo E você acabou de assistir uma das minhas versões